Hoje, rapaziada, o bagulho é o seguinte, seguinte, mandei a braba. Mano, hoje eu vou fazer um desafio impossível, ali naquela piscina ali, eu vou pegar uma tábua, vou colocar minha mini moto de carreira de controle remoto que anda apenas de duas rodas, e eu vou tentar atravessar ela em linha reta. Mano, um desafio impossível, tá ligado? Mas antes, vocês sabem o que o Renato me ganhou nesse jogo aqui, porque ele inventou esse jogo, e eu quero falar uma coisa pra ele, que ele vai perder na próxima. Eu tô treinando agora, ele inventou o jogo e me desafiou, tá ligado? Então, todo vídeo agora, eu vou começar tipo treinando, tá ligado? Vamos lá, Renato, não pode deixar a bola sair, perdeu. Joga muito no Corinthians. Vamos lá, vamos lá. Você agiu de uma fé agora. Vai, Renato. Bicicleta, pô, bicicleta. Já ia perder, já. Deixa eu voltar, deixa eu começar. Mano, o Renato, ele pensa que ele é melhor que o futebol, velho. Ó. Isso, vai, vai, vai. Apelão. Apelão. Ó. Toma, toma, toma. Vai, se morreu. Toma lá. Pronto. Acabou com a brincadeira, rapaziada. O desafio impossível é com a minha mini-moto, vem comigo. Mano, é o seguinte, essa tábua aqui vai ser o desafio. Malandro. Tem dado pra caralho. Sai da minha frente. Tamanho do bicho. Vai. Será que dá? Um, dois, três, e soltou. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ah, vai! O que é ele? O que é ele? Nossa, velho! Aguarda! Zé Ruel! Molhou meu boneco! Mano, eu tava com medo de cara com o celular, eu já logo joguei um cara no meu celular! Meu Deus do céu! Pega o meu celular, pelo amor de Deus! Aro! Pra você! Meu Deus do céu! Nossa! Quebrou! Não! Quebrou, não? Mano, vamos pegar lá a mini-moto, pra ela fazer o grande desafio! Bom gente, a mini-moto tá aqui, o desafio tá aqui, eu tenho que ligar a mini-moto... Portante! Portante, e ligar o controle! E tem que funcionar! Temos problemas técnicos aqui! O desafio impossível desse vídeo é fazer... Ligar a moto! Mano, tá alguma coisa com defeito! O defeito é que você derrubou ela na água no vídeo passado! Treze vezes! Certeza! Mano, essa motinha eu derrubei ela na piscina, no vídeo que eu gravei antes, tá ligado? Mas ela tava funcionando ainda no vídeo, agora parece funcionar! Ela andou mais na piscina do que no chão, sabia? Por isso que parou! Ele achou que era jeito que ia, mano! Mano, se você não viu esse vídeo, mano, Olha aí a parte que cai! Aaaaah! Mentira! Aaaaah! Mas não deu certo, velho! Não... Não tá dando mais! Parece que mudou o vídeo! Mudou! Estraguei meu carrinho na primeira tentativa de fazer alguma coisa! Que ia ser o desafio mais era! E agora é... Agora eu tentei fazer o carrinho ligar! Ah, a motinha! Nossa, ela ficou tão bonita assim, mano! Sem a carenagem, ó! Ficou tipo de Willing! Entendeu? Ah, mano! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou tentar arrumar! Vou esperar até amanhã! E amanhã... Amanhã eu volto com esse videão! Porque eu tenho certeza! Se passar uma noite... Amanhã... Amanhã ele... Amanhã ele vai ligar! Eu tenho certeza! Vocês vão ver! Então, até amanhã! Meus amigos! Estamos aqui com a motinha de novo! Deixei a noite secando! No sol! Mentira! Porque de noite nem faz sol! Mas, mano! Deu certo! A minha motinha voltou a funcionar! Já testei ela! E... Mano! É agora ou nunca? Vamos ver! O Boquinha chegou agora! Cheguei agora! Estou escutando um barulho! E... Olha isso aqui, Boquinha! Ela anda! Meu pai! Você é mancado! Quer dar uma voltinha? Antes de eu quebrar ela! Porque o desafio... Não! Vem cá! Vem cá! Só não derruba na piscina antes! E aí ela ainda vira ainda? Vira! Vira! Vem cá! O Galo! Ela manda! Ó! O desafio impossível! Vai ser aqui, ó! Você tá acelerando, né doido? Eu não tô! Isso aí é gasolina? Isso aí? Não! Bateria! Mano, ó! Dá uma voltinha! Acelera aí! Só não derruba na piscina! Ó! Acelera o bagulho! Tá pronto! Ah! Drama! Legal, né? Que hermoso! E se você pegar manha, você anda em tudo, tá ligado? Mano, eu juro, o Rambim é louco pra pegar esse bagulho, velho! Rambim! Você não vai pegar minha motinha! Você sai fora daí! Não vai cair na piscina minha! Eu tenho que fazer o desafio impossível, meu Deus seu! Vai! Que susto! Ó! Vamos fazer o desafio impossível? Antes que eu quero! Mano, é o seguinte, rapaziada! O desafio impossível vai ser eu atravessar essa tábua! Mano, você não quer? Mostra a tábua! Eu acho que vai ter que pular lá pra você pegar ela! Não, mano! Deixa eu ver se não tem alguma coisa no bolso! Ô! Esse bagulho tá aqui desde ontem, porque ontem ela caiu na piscina! Eu tava andando aqui, eu dei a volta na piscina e caiu! O Léo, ele tem hábito de comprar alguma coisa pra fazer vídeo e estragar antes do vídeo! Não, esse é o Renato! Esse é o Renato! Você também! Ô! Mano, é agora ou nunca, Coronado? Pra acabar a bateria! Mas já? É agora, mano! Vai reto, pelo menos! Não, eu vou dar uma voltinha primeiro, vai saber se eu quero! Vai saber, né? Aproveita, Matinho! Ui! Ô! O bagulho tá dando pra mim! Tá ligado? Ó! Nossa! Tranquilo, mano! Ah, moleque! Peguei a banda! Peguei a banda! Tá bem! Mano, eu já tenho controle sobre a motinha! Eu tenho controle já! Só que agora, mano, eu tava impossível! Vêi, você acha que essa moto anda retinha aqui na talca? Não vai andar nem frio! Não, ideia, mano! Para! Mas se eu conseguir... Ó, ó, ó! Qual o seguinte? Eu vou lá do outro lado... Ah! Vai tentar pescar! Vou tentar chegar pra ela cair! Antes de cair? Não vai cair, mano! Você não caiu! Minha motinha não vai cair! Vai pro lado de cá, tá? Se eu cair, você é outro lado de cá! Mano, tô com medo, véi! Um! Ah! Não vai cair, não! Joga, joga! Não, velho! Mano, tá acelerado agora! A motinha tá andando sozinha! Mano, vai ser agora ou nunca, véi? Parece que vai ser nunca? Vai ser agora! Vai ser nunca! Ah, mano! Ah, mano! Não acredito que eu saiguei, mano! Daqui o possível tinha que... Mano, tinha que dar certo, mano! Mano, só desligar e ligar! Espera aqui! Para! Aí não liga! Tenta! Vamos! Ela desligou e tá ligada! Alguma coisa errada! Desligou e tá ligada! Cadê a manobra incrível? Olha essa manobra incrível! Fora de funcionar! Mentira! Parou! Falei! Desligou e não liga mais! Pera aí! Não, vamos fazer ligar, mano! Eu vou conseguir! Cadê a manobra incrível? Oh! Oh! Ah, invisível a manobra! Raspou o kit! Ah, mano! Quebrei, velho! Ah, mentira! Não, vai funcionar! Vai funcionar! Vai funcionar! Funciona! Funciona! Não funcionou, mano! Ah, não acredito que foi tão ruim assim o desafio impossível, mano! É que é impossível esse desafio! Ah, eu queria tanto que tivesse dado certo, mano! Só você? Acho que todo mundo queria, né? Gente! Foi pra fita mesmo? Mano! Vou ter que levar lá na TechParts! Só quebrou o botão! Quebrou o botão? Esse que tá no seu dedo é o botão? É! Mentira! Esse aqui era o botão de ligar! Agora não liga, mãe! O que você tá fazendo, Boquinha? Meu filho tomou vacininha no irmão! Olha lá, olha! Olha o filho! Eu tô tentando fazer o desafio impossível e o Boquinha tá tentando fazer o desafio impossível pra ele! Miserável James! Mano! Eu vou tentar ligar! Quebrou! Só um minutinho, eu vou tentar arrumar! Pera aí! Rapaziada, é o seguinte! O Léo foi ali buscar um palitinho que ele vai tentar ligar e desligar a motinha, que a motinha quebrou ligada! Essa motinha já era, filho! Eu também acho! Então é o seguinte! O Vitor acabou de chegar aí, Vitor, sabe? Eu vim só pra ver ontem a história da motinha, o que que aconteceu, velho? Mano! Deu o Mi, hoje deixou secando, ligou na primeira volta e quebrou! Ah, ligou aí! Vou deixar ele bravo! Então! Isso que eu pensei! Mas solta o rambinho! Isso, mano! Vamos soltar o rambinho pra comer a motinha dele! Ah, ela já era! Já deve ter quebrado! Não vai ligar mais não! Vamos fazer o rambinho mastigar ela! Vai rambinho, vai! Come a motinha! A motinha, ele vai direto na motinha, beleza? Vai, 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 vai! Taca a motinha, taca a motinha! Taca a motinha, taca a motinha! Ô, Léo! Ó, o Rambinho vai comer a motinha! Ah! Rambinho, comeu! Pegou o bagulho pra ligar? Pega, pega, pega! Pega, Léo! Pega, pega! Dá tempo! Rambinho! Ei! Ei! Não, não, não! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Pega! Pega! Ele desbulhou, mano! Aqui só tem um motinho! Ah! Ele pulou, velho! Não, vai matar um piloto! Pega, Léo! Eu acho que... Acho que dá pra consertar ainda! Rambinho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vai aqui! Vai aqui! Pega, pega, pega! Sai, sai, sai! Sai! Acho que agora funciona! Espera aí! Não! Você vai dar pra ele de novo! Tá ligado! Ligou? Ai! Ele consertou! Quem que soltou, Rambinho? Boquinha! Pulou! Pulou! Foi você que soltou! Dá aí, bagulho, pra ver se conseguiu arrumar! A moto funcionou! Ele pulou! Acredito! Ó o Rambinho esperando pra comer a moto! Você quer brinquedo? Ele vai pegar pelo menos quatro dedos da sua mão aí! Vai, babão! Vai, babão! Vai, babão! Vai, vai! Você gosta de brinquedinho? Ele falou que não almoçou! Olha! Olha! Vai pegar pelo menos quatro dedos dessa mão gorda sua aí! É a tua! Sua boca che... Olha aí! Quebrou a perna do piloto, mano! Não é, mãe! Põe um gesto depois! Mano, se eu conseguir arrumar esse brinquedo aqui ainda... Sai fora, Rambinho! Vai te caçar o que fazer, ô! Curioso! Olha como ele vai no olhar! Ah, mano! Quebrou o botão mesmo! Quebrou? É, não tá funcionando! Não sei se eu consigo arrumar! Não, sai fora não, Joga! Não, não, não! Parece que você quer outra coisa agora! Você quer tudo, mano! Nossa! Com o meu quadro da sua mão! Pegou o gol daí! Vai outra! Olha! Olha! Ah, mano! Não deu certo pra fazer algo! Olha lá! Olha lá! Pega, Rambinho! Pega, 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 pega! Bastinho! Ah, pelo menos alguém ficou feliz, né? E eu fiquei triste! Tururu! Tu, tu! Cheguei! Ah, viagem! Mano, desde ontem ele tá querendo... Eu acho que ele tá consertando! Aí ele tá arrumando pra você, ó! Agora vai funcionar! Rambinho do céu! Rambinho do céu! Rambinho! Não, viagem! Não, viagem! Ficou só rodinha! Só argolinha! Não é, não, viagem! Acho que agora funciona! Ah, viagem! Ai! Ai, minha mão, velho! Tem que ser cachorro do Renato, mano, pra destruir tudo as coisas que vê! Culpim! Culpimzão! Seu nome vai ser Culpim agora! Vagabundo! Desafio impossível! Quem que soltou ele? Ele pulou! Quem que soltou? Foi a boquinha, né? Foi a boquinha! Ó, a boquinha que dá uma ideia! Nem fui eu ser mancada! Que porra da cabeça dele de comer uma moto! Ele tá achando que ele é o quê? A cabeça do boneco, mano! Hum! A outra roda, mano! Alguém! Já destruiu! Vai, solta! Eu acho que ele é aqueles cachorro aqui que quando passa uma moto ele sai correndo atrás! Aí ele tá mordendo a moto, tá ligado? Aí ele tá mordendo a moto, tá ligado? Mas essa moto ele não tá pica! Era uma vez uma moto! Agora que ele destruiu ele não quer mais! Ele quer o controle agora! Agora ele quer o controle! Quer o controle agora? Ah, pega aquele lá! Ele não quer, mano! Não quer o controle! Tá vendo isso aqui? Não! Tá vendo isso aqui? Você comeu isso aqui! Você quer comer mais? Não! Mano, ele é muito bruto, mano! O bicho é doido, mano! Rapaziada! O vídeo de hoje foi esse! Ai, menininho! Não! Não! Não pega o controle! Isso não pega! Não pega! Não pega o quê? Já foi tudo já? Foi hipofita! Esse cachorro não come ração não? Não! Ele come... Come brinquedos? Motocas! Motocas! Rambim! Senta aí! Você... Destrói... Ele corre atrás de motos! Tipo assim, se você estiver de moto, correndo de moto, e um cachorro for correr atrás da moto, o cachorro correr mais que a moto, o que você faz? Eu corro mais? Não! Você desce da moto e monta no cachorro! Calma! Rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo aqui! Olha lá! Olha o tipo! Oxi! Ah, viado! Já era a motinha! Eu acho que o prazer dele não é nem destruir! É tipo, não deixar eu pegar, ó! Boa! Ó a boquinha, só de parabéns, hein! Valeu! É que eu acho que ele... Tá baseado! Não, vamos deixar o vídeo aqui! Não, já acabou! Já... Eu acho que ele ficou dentro da jala, e ficou pensando... Que que esse tom tá tentando usar com essa motinha aí? Tentando passar na piscina! Ai, ele destruiu tudo de boa agora, ó! Você vai ver só se eu vou... O que eu vou fazer com você? Já sei! Você se vingar! Vai lá e comer a ração dele! Vou comer essa ração! Você vai ver isso aí! Olha lá, ele não quer deixar... Você pensa que não? Eu duvido! Vai! Tá vendo isso aqui? Agora fica aí os dois aí! Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Oi, Chico! A vingança! Nossa, você é um cachorrão mesmo! Nossa! Aí, ó! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele quebrou! É bom gostoso! Véio! São grelhos? Eu vou deixar esse vídeo aqui! Ai ai! Mostra! Se você gostou, deixe muitos likes! Deixe muito! Comentar! Então é isso! Valeu! Falou! Fui! Fui!